Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a Nilva e eu acho que eu nunca entrevistei a Nilva, não sei, eu acho que não, mas eu já estive na AMA, já fiz matéria por lá, quando nós tínhamos o chá Haiti, foi destinada uma verba para a AMA também, né? E a AMA também está de aniversário. Boa noite, Nilva. Boa noite, Tamiles. É um prazer estar aqui falando com você. É uma honra te receber por aqui. Muito obrigada. E falar da AMA é muito bom, né? É verdade, falar da AMA, porque quem tem uma criança autista em casa, vamos falar das crianças, porque tem adulto também, né? Sim, tem. Mas quem tem um autista em casa sabe contar as histórias. É verdade. Eu perguntei para você em off, de que idade que são os autistas que vão na AMA, até a AMA? Olha, lá na AMA a gente recebe todas as idades. Nós temos de 3 aninhos até 17 anos. Mas todas as idades que aparecer para fazer o cadastro, a gente dá o atendimento. Ótimo. Então, para vocês, para quem não conhece, não sabe o que é a AMA, agora nós vamos deixar então a nossa presidente, a Nilva, à vontade, explique para todos o que é a AMA e quanto tempo já ela está aí e quantos anos estará completando. Olha, a AMA é uma entidade sem fins lucrativos, né? Que surgiu com a necessidade dos pais de encontrar outros pais que também estivessem vivendo o mesmo problema, né? E através dessa reunião com os pais, sentiu a necessidade de ter um centro de atendimento para os seus filhos. Porque há 7 anos atrás, quando surgiu a AMA, tinha poucos atendimentos do autismo aqui em Umarama, né? Então, era a angústia dos pais como que esses filhos seriam atendidos. Porque não eram todos os pais que conseguiam levar para outros centros fora de Umarama, né? Na verdade, teria que levar, acho que o pessoal levava mais para Maringá, né? É, Cascavel, Maringá, né? E não eram todos os pais que tinham esse acesso. Essa condição. Essa condição, né? Então, alguns pais se mobilizaram para criar essa associação e começamos a procurar outros pais. Encontramos uma pessoa que nos ajudou muito, que é a Sueli, uma professora, que ela é de educação especial. Na época, ela trabalhava no Núcleo Regional de Educação e ela se prontificou a nos ajudar. Sim. E ela começou, através das escolas, descobrir outros pais que tinham também esse problema de autismo na família, né? Então, foi feita a primeira reunião em 2014 e formou a primeira diretoria em 2014. Depois de 2014, a gente ficou sem sede, sem casa, sem espaço, até 2016. Nossa! Por que isso? O que aconteceu? Porque a gente não tinha sede, né? E também a gente estava começando e uma entidade, quando ela começa, até que ela não tem toda a documentação, você não consegue recurso. Isso demora. É um trabalho burocrático e tanto. É, é demorado. Só em 2016 que a gente conseguiu a nossa primeira sede. Aí nós fizemos a inauguração em 2016 e começamos atendimento. Começamos atendimento só com música e terapia. E de lá pra cá, passou por outras diretoria, né? 2018, eu entrei na diretoria e começamos aí buscando novos atendimentos. O ano passado, em junho, nós conseguimos uma sede maior, que a prefeitura cedeu pra gente. Nós estamos lá no Jardim Cruzeiro, em frente à igreja e do lado do Posto de Saúde. Ai, que bom, uma boa referência, o Posto de Saúde. É, é bem fácil de encontrar. A sede é grande, bem arrumadinha, uma sede boa, que a gente conseguiu através da prefeitura. Não precisa pagar aluguel? Não, a gente não paga aluguel, nada, né? É uma sede que nós vamos... Eles reformaram pra nós e o que eles não fizeram, a gente fez também, né? E hoje a gente tá bem instalado lá. Então você está comemorando já sete anos. Sete anos. Estamos comemorando sete anos. E lá a gente tem vários atendimentos, né? Tem psicóloga. Nós temos psicóloga, uma fonaudióloga, uma música terapeuta, música terapia e um psicomotoracidade, que é um educador físico que trabalha coordenação motora. Sim. E temos um assistente social, temos a secretária, temos uma pessoa voluntária maravilhosa que tá fazendo um trabalho lá de terapias de barra de asses, que é uma terapia maravilhosa. É que é bom. Diferente. Muito bom. Eu, sinceramente, sou lei. Então, nessa parte, eu não sei o que que é. É uma terapia que trabalha o emocional, né? Ela trabalha com os pais, ela trabalha com a criança. É uma terapia, assim, maravilhosa. É uma coisa nova também. Trabalha com a família, então? Sim. A família que é precisada, um apoio. Porque a família precisa. A família precisa. Precisa, com certeza. A criança precisa, mas os pais também. Os pais precisam, principalmente a mãe, né? A mãe precisa se cuidar também, porque a família que tem uma criança autista, é assim, é 24 horas de atendimento, né? É bem desgastante. Então, se a mãe não cuidar dela, ela não vai conseguir cuidar do filho também, né? Verdade. Agora, a família que tem uma criança autista, no caso, o pai e a mãe estão sempre bem unidos nos cuidados com a criança? Ou, às vezes, há muita divergência? Não, nós temos, assim, vários pais que acompanham as crianças nas terapias, né? Mas, geralmente, mais é a mãe mesmo que acompanha, né? Mas, a gente tem vários pais também que acompanham, assim. Que bom, que bom. Eu até comentei com você. Agora, esses profissionais que tem na AMA, que você falou, eles, quem paga eles? Claro que não são todos que são voluntários. Você tem uma voluntária? Eu só tenho uma voluntária. O resto, a gente paga. E, assim, é uma luta muito grande pra gente pagar esses profissionais. E como que vocês pagam? A gente recebe um aditivo da prefeitura, mas só seis mil reais. Não dá pra pagar metade dos profissionais. Não dá pra pagar metade dos profissionais. A outra metade, a gente se vira. Fazemos promoções, temos uma campanha de apadrinhamento, quem quiser nos ajudar. E assim vai. Há um mês a gente faz bazar, outro mês a gente faz pizza. É pra gente conseguir bancar as outras despesas. Porque, senão, a gente não consegue dar esse atendimento. Porque o que a gente recebe é muito pouco. E os profissionais, é um dos profissionais que também são os profissionais mais caros, um pouco, né? E hoje... Porque o atendimento é um atendimento especial, né? É um atendimento especial. E esses atendimentos que a gente tem também não é suficiente. Porque nós estamos, com esses profissionais, com 20 horas cada um. Na verdade, a gente precisaria de 40 horas de cada profissional desse, né? Você vê, nós temos... Quase que todo dia, então? É, todo dia tem atendimento. Todo dia tem atendimento. Todos os dias, só não aos sábados, né? Aos sábados, às vezes, a gente realiza alguma atividade extra, né? Então, com o mesmo profissional, então, todos os dias. Ou não? Não, não. Não, é alternado. Por exemplo, psicólogo vai na segunda. É, às vezes acontece de estar os três ou quatro juntos, às vezes não, né? Sim. Alternados. Mas todos os dias tem atendimento. Todos os dias, a AMA está aberta das oito às seis da tarde. Como que é a vida do autista? Para quem não sabe o que é. Olha, o autista em si, eu penso mais, assim, na vida da mãe do autista. Porque o autista, eu tenho na família, né? Então, vou falar de experiência que eu tenho. Experiência própria. É. O autista, principalmente a criança, ela está no mundo dela, né? Agora, a mãe que, às vezes, sofre muito com isso, porque o autista, ele não tem característica, né? Ele é uma criança normal. Então, não é uma criança que as pessoas olham e percebem que ele é autista. E vê alguma anormalidade. Não, não. Ele é uma criança normal. E, às vezes, as pessoas não compreendem, né? Então, muitas das nossas mães sofrem com preconceito, assim. A mãe sai, talvez está na rua. Essa criança, porque tem vários tipos de manifestar o autismo, né? Às vezes, a criança faz birra, se joga no chão e chora. Outra pessoa que vê, fala assim, ah, é uma criança mal educada, né? É a mãe que não educa. E não é. É uma característica do autismo daquela criança, né? Mas as pessoas, às vezes, não sabem, né? A gente tem casos até que, agora, nos bancos, supermercados, a gente tem a fila do autismo, a preferência do autismo, né? E já tivemos mãe que chegou a pessoa assim e falou, ah, mas por que você está na preferencial? Seu filho é normal, né? Porque pela aparência física, é. Mas ela é uma mãe especial. Então, eu acho que a mãe, que isso acaba... A família, né? Que acaba sofrendo um pouco mais. Principalmente a mãe. Principalmente a mãe que... É a mãe que fica em casa com as crianças. Que fica em casa, mais, né? Que acompanha, né? O que você faz com que você não educa essa criança? É, é verdade. E é muito difícil nesse sentido, né? Apesar que não são todas as crianças que têm a mesma manifestação, né? Cada uma é diferente. Cada autista é diferente um do outro. Verdade. Está vindo aqui uma lembrança de anos atrás. Eu fiz uma matéria, uma matéria pequena, para que o autista tivesse a sua carteirinha. Alguma coisa assim. O que que deu nisso? Não, já tem. Conseguiram? Sim, conseguimos. Então, aonde ele chega? Ele tem... Ele tem a... A mãe, no caso, tem a preferência por motivo do filho? Sim. Tem nos bancos e supermercados. As filas. Nas filas. Mas, é, daí a gente não tem no estacionamento. Então, nós estamos lutando agora para conseguir estacionamento específico para o autismo. Porque a mãe, com a carteirinha do autismo, ela não pode usar uma preferencial de deficiente, que às vezes não vai... Igual o idoso tem. É. Então, a gente quer... Estamos lutando para ter uma vaga específica para o autista, né? Para poder facilitar para essa mãe uma melhor qualidade, né? Sim. É porque essas terapias, esse trabalho, todo que a gente faz, é pensando na melhor qualidade de vida do autista e da família. E a criança autista? Ela frequenta a escola normal? Não? Como que é a vida dele nesta parte? É, nós temos algumas crianças que estão inseridas na escola normal e temos algumas crianças que é um sintoma um pouco mais grave que elas estão na PAI. Mas, a gente faz de tudo, a luta da nossa é que essas crianças sejam inseridas como crianças normais mesmo, né? Então, que ela... Só que a criança que vai numa escola normal, ela tem direito a ter uma professora só para ela, que acompanha ela. E quanto a isso, agora, depois dessa pandemia, quase não voltaram mais para a escola, né? Mas a gente era bem servida nesse item. A prefeitura oferecia essa professora e essas crianças eram bem entendidas. E sim. É porque... E se for para a estadual, também tem. Tem esse professor de apoio que acompanha essa criança. E o desenvolvimento dela, Nilva? É tranquilo, igual às outras? Não? A gente tem crianças que ela desenvolve melhor do que as outras crianças. Diz que tem umas que são feras, né? Sim. Tem umas que sabem muito mais, né? Que são crianças. E tem outras que já o aprendizado já é mais difícil, né? Outras não tem alfabetização. Mas a gente tem criança bem habilidosas, sim. É, eu já ouvi falar. Que tem uns que, nossa, é capaz de ensinar o pai e a mãe a fazer muitas coisas. São bem dedicadas, né? São bem dedicadas mesmo. Agora, esse aniversário de sete anos que vocês estão comemorando. Quando que vocês vão comemorar? De que forma? Porque a pandemia atrapalhou muitas situações, né? Pois é. Nós fomos passar de nove em junho do ano passado, achando que a gente ia comemorar a inauguração e o aniversário em agosto. Não conseguimos, né? Esse ano também está meio difícil, apesar que já está um pouco mais flexível do que o ano passado, né? Graças a Deus, sim. Está diminuindo bem os casos, né? Mas mesmo assim, ainda não é recomendável, né? Então, nós estamos pretendendo fazer só uma palestra com um profissional dentro da área do autismo e fazer um cafezinho para os pais, alguma coisa para os pais conhecerem todos os profissionais, né? Ah, que bom. A gente está pensando em fazer dia 28. Dia 28 de agosto agora. E todos os profissionais vão, daí os pais também se encontram. Sim, daí ficam... Assim eles passam a conhecer aquele profissional que está cuidando do filho, né? Sim, sim. E também, Tamires, a gente tem 100 crianças cadastradas. 100 crianças? 100 crianças. Só da nossa cidade? Só da nossa cidade, mas tem muitas crianças que não estão cadastradas, porque tem muito mais do que o Marama, muito mais autistas, né? E a gente faz atendimento de 50 a 60 crianças, porque a gente não tem demanda para todas essas crianças. Então, esses pais, mesmo que não fazem, mas eles são pais que às vezes ajudam a gente a vender uma rifa, a gente tem um grupo, esses pais estão. Então, é uma oportunidade desses pais também ir lá conhecerem, os pais trocarem um pouquinho, né? Da sua rotina com outros pais. Isso é bom. É, a gente fazia, assim, bem, bastante, todo mês, né? Só que agora com a pandemia a gente parou, mas estamos querendo retomar novamente. Agora, você vai tentar reunir aí os pais, mas vai dar um bocado de paz, né? Sim, mas a gente espera, assim, nosso espaço é bem grande, a gente tem um ar livre. A gente espera seguir bem as regras, né? Mas eu estou perguntando, sabe, por que não por motivo da aglomeração? Porque eu sei que vocês tomam muito cuidado a respeito disso, mas daí levam um pratinho cada um, porque senão vai ser muita coisa para vocês fazerem também. Não, esse ano a gente está pensando que nós mesmos vamos, mas já fizemos. Você vai pôr a mão na massa? Vamos, opa, já fizemos, assim, várias confraternizações, que cada pai, se a gente pedir, eles levem com o maior prazer. Com certeza, eu sei. Cada um leva, já tivemos confraternização muito grande, muito boa, mas, assim, os pais trabalham também, né? Não é todo mundo que tem disponibilidade, né? Às vezes eles já saem do trabalho para ir lá, porque você vai fazer esse, vamos só fazer esse happy hour, esse café. Que dia da semana e o horário? Olha, nós, a gente está vendo com o profissional que vai dar a palestra, nós estávamos previstas para o dia 29 no sábado. Sim. Só que o profissional parece que só tem vaga no dia 28, então a gente está entre 28 e 29. Ou 28 à noite, ou 29 à tarde. É, no dia 28 é interessante também, né? Sim. Porque às vezes a família tem uma programação para o sábado, alguma coisa assim, né? Já pré-agendado, que às vezes não tem como mudar. Mas isso vocês já vão conversando com os pais, só fiquem atentos. Ela está dando um aviso aqui, ela só está na dúvida, na data. É, mas a gente só vamos confirmar o dia. É, só o dia, 28 ou 29. 28 ou 29. Então a presidente está falando isso, então vocês não arrumem nada para fazer, enquanto ela não der um ok. Um ok para vocês do dia, da hora, de tudo, tá bom? Mas talvez se quiser levar uma sobremesa, pode levar também, né? Nunca é demais, né? É bastante gente, lá tem bastante espaço, ninguém vai ficar lá na aglomeração, né? Vão de máscara e assim por diante. Tem família, isso passou pela minha cabeça, tem família que tem mais de um autista ou não? Tem. Tem? Tem. Nós temos várias famílias aqui que tem dois casos na família. E daí? Eles vão junto? Vão junto. Não brigam muito, não? Não. Eles se dão bem, se entendem? É, pelo menos lá na aula, mas eles se entendem, é tranquilo. E assim, quando a gente fala em atendimento, né, numa criança autista, às vezes o profissional até tem um pouco de receio, porque uma criança já dá um pouquinho de trabalho, imagina um autista, né? Mas nossos atendimentos são muito tranquilos, nossas crianças são, mesmo as que são um pouco mais graves, mas são muito tranquilas. Então, assim, e nossos profissionais também são bem carinhosos. Graças a Deus, assim, a gente não teve nenhum problema ainda lá com criança, assim, de não querer, né? Quando a criança não quer, a gente muda a metodologia. Depois a criança acaba se agradando. Então, graças a Deus, assim, são bem aceitas. Que bom. Louvado seja. Agora, médico. Vamos falar de médico. Tem algum médico, algum doutor na nossa cidade que dá uma assistência ou você já sabe, né, daquele profissional e fala assim, mamãe, leva lá naquele profissional que ele está mais inteirado do assunto, coisa assim? Sim. A mãe, quando ela vai fazer o cadastro, se ela, talvez a mãe tem suspeita, mas não tem o diagnóstico. Entendi. Então, ela vai, o primeiro passo, ela vai na AMA, vai procurar nosso assistente social e a nossa assistente social, ela vai encaminhar essa mãe, nós temos o doutor Silvio e a doutora Camila, que são neuros, que eles atendem pelo SUS e tem vagas reservadas para a nossa associação. Então, não é aquela, a mãe vai ficar naquela fila de espera muito tempo, porque já é um encaminhamento já destinado para a AMA. Então, ela dá esse encaminhamento e a mãe tem, vai lá e procura. Pode ser o doutor Silvio como a doutora Camila. Os dois, temos outros médicos aqui em Marama, mas pelo SUS e que a gente tem um convênio, são esses dois médicos, tá? Aí, depois que a mãe pegou o diagnóstico, ela volta para a AMA, aí ela termina o cadastro e daí começa, a gente encaminha para as terapias. Às vezes, no momento, não tem, mas ela fica na fila de espera, mas assim que surgir vaga, a gente vai encaixando essas crianças. A doutora Camila, nós entrevistamos ela há pouco tempo, uma jovem doutora, né? Jovem. E linda. É linda, verdade. Doutor Silvio também, a gente já fez uma matéria a pedido de uma mãe até, então nós fizemos a matéria com ele, dois médicos dedicados, queridos, que nós só temos que agradecer vocês aí, agradecer a Deus e a vocês por esse carinho e dedicação que vocês têm com os pais, né, dessas crianças autistas. É, o doutor Silvio está com nós desde 2014. É. Ele já trabalhou como voluntário, atendendo essas crianças, né? E foi encaixando. A doutora Camila é mais recente, mas assim, a gente confia muito no trabalho deles, né? E a gente passa muita segurança para os pais e é muito importante, porque o pai chega lá é desesperado, né? Quando um pai tem um diagnóstico de criança e autista, o chão dele se acaba, né? E ele chegando lá, através da nossa assistente social, de todo o apoio que ele recebe, geralmente eles agradecem e saem de lá, assim, bem mais confortável, né? Com certeza mais confortável, mais seguro, porque sabe que a sua criança, né, o seu filho estará em boas mãos, né? Sim. Com todos esses profissionais. Agora, tem outro tipo, talvez, de terapia que eles poderiam fazer que não tem na nossa cidade? Ou se tem também, é muito escasso? Tem. A gente, na verdade, a gente precisaria também de um fisioterapeuta, né? A gente precisa muito de uma TO, mas é um profissional que não acha que é uma arama. O mais importante é uma TO, uma terapia ocupacional. Só que é um profissional que tem muito poucos aqui, uma arama. Então, estamos à procura, mas não conseguimos ainda. O atendimento seria uma vez por semana, às vezes? É, a gente queria contratar por 20 horas, né? Então, aí, ó, se você quiser trabalhar, estamos procurando. É, estamos procurando, uma arama, região, tem vários contatos, mas não achamos nenhum com disponibilidade ainda. Poxa vida, quem sabe, através do programa aí, a gente encontra. Isso, verdade. Mas é muito importante isso. Eu acompanhei uma vez uma mãezinha com o filhinho dela. Ela me levou na casa para me conhecer o filhinho dela. Acho que tinha seis, sete anos. Isso já faz uns anos. Acho que 2018, 2019, talvez por aí. E eu percebi, assim, eu não sabia, sério mesmo, eu não sabia como que a criança autista, ela age, como é que ela se comporta, coisa assim. Mas eu lembro, assim, que, né, que ele brincava muito, que ele andava, assim, em volta da poltrona, em cima do sofá, né? É, eles são bem agitadinhos. É, bem agitadinhos. Pula o tempo todo, ou chora, né? Que a mãe, às vezes, o tempo todo também. Por isso que você falou, né? Que geralmente é a mãe que sofre mais, né? É, a mãe tá mais presente. A mãe tá mais presente. E agora, os pais, a mãe, vamos falar da mãe, que tem seu filho autista, ela tem por obrigação ficar junto com o filho? Ou uma secretária do lar resolve a situação? Não. A mãe que quer trabalhar, por exemplo, a minha filha tem uma criança autista. Ela trabalha 40 horas. Normalmente. Normalmente. Aí, nós temos casos que tem mães que só se dedicam pra cuidar dos filhos. Sim, sim. Mas é opcional pra cada mãe, né? Aham. Mas se quiser trabalhar, é possível, sim, porque minha filha trabalha. Até é bom. É. Né? Sim. Daí a gente reveza, né? Um dia eu ajudo e tem a menina que cuida também, né? Mas é cada caso é um caso, né? Tem criança que, às vezes, é necessário ficar com a mãe, né? Uhum. Com certeza. Eu vou te deixar bem à vontade aí pra se deixar o recado do aniversário. A gente não tem certeza se vai ser dia 28 ou 29. Ela, você vai entrar em contato com os pais, com os profissionais também, que estão atendendo lá na AMA. E faça o convite. Se eu não te perguntei algo que você gostaria de falar também, fique bem à vontade, por favor. Ah, eu quero convidar a população de Umarama, em geral, a região, apesar que a gente só atende crianças de Umarama, né? A gente não pode atender outros municípios. Mas, quem quiser conhecer a nossa entidade, nós estamos ali pra recebê-los e com todo prazer, né, gente? E também vamos pedir pra quem puder ser um padrinho da AMA, padrinho de alguma criança. Pode ser um valor de R$ 20,00 a R$ 100,00, R$ 200,00, o valor que a pessoa quiser. Temos PIX, temos carnezinho, é só nos procurar que estamos lá à disposição pra recebê-los. Nilva, você já falou que tem como fazer doações, tudo, né? Sim. Então, se as pessoas quiserem fazer um PIX, elas podem fazer? Pode fazer, a gente agradece. O número do PIX está aí. Por favor, você pode estar ajudando com a quantidade que você, né, com o valor que você puder. Assim, você está colaborando com a AMA, que precisa muito da gente, tá? Algo mais? Não, eu só quero agradecer você por ter nos recebido, por eu poder contar um pouquinho da nossa entidade, né? E espero você também pra conhecer a nossa entidade. Com certeza, sim. E quando você fizer alguma promoção, né, pra arrecadar fundos pra AMA, pra ajudar a pagar os profissionais que estão indo lá na AMA, por favor, conte com a gente. Opa! Com certeza. Quando fizer aí as pizzas, os salgadinhos... Todo mês a gente faz. É? Ou é pizza, ou é bazar, estamos previstos com bazar de louças, agora para setembro. Ai, que bom. Aí a gente vai mandar pra você, então. Ótimo! Daí se você, no caso, não puder vir, você manda um recadinho pra mim pelo zap e eu divulgo aqui no programa também. Para que todas as mulheres fiquem bem informadas, porque elas gostam de uma louça, né? Se for que nem eu, eu sou apaixonada por louça. É verdade. E panelas. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigada. E pode fazer o que você fez. Tem um espaço pra mim? Tem. Então, tá? Fique bem à vontade. Obrigada. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês, porque nós temos mais uma culinária que a gente já fez, que foi sucesso. Por motivo dos nossos 15 anos, nós estamos mostrando muitas culinárias pra vocês. Aquelas culinárias que são simples, que não vai aqueles ingredientes caros e que você pode fazer em casa, porque vai agradar as crianças, aliás, agrada a família toda e até as amigas. Eu volto já. E aí